Somas remuneratórias justamente pela alta do dólar, que é o que está matando a míngua o povo brasileiro, enquanto do lado de fora do país, em um paraíso fiscal. Imagine um ministro que tem paraísos fiscais, portanto, em localidades que não pagam tributos. Os paraísos fiscais são locais que boa parte dos grandes criminosos internacionais, os grandes traficantes, que nós falávamos no bloco anterior, mandam o seu dinheiro ilegal. E o ministro da Economia do nosso país ganha com a desvalorização da nossa moeda. Gente, quem que vocês querem enganar? Obrigada, deputados Emedeiros, com a palavra pelo governo. A deputada Melquiona devia ser mais cortês com o conterrâneo dela. Eu nasci no Rio Grande, do Norte. Senhora Presidente, nós, a gente escuta cada coisa aqui, mas tem um ditado que diz, é melhor ouvir do que ser surdo. E hoje eu ouvi cada coisa aqui que realmente a gente fala, como é que muda de uma hora para outra, né? Esse povo, até poucos dias, estava visitando gente, usando o avião da presidência da República para visitar gente, para visitar presidiários. Chamavam os seus presos de horói do povo brasileiro. Eu tenho sete minutos aqui pela liderança. Se eu fosse pegar, deputado Eder Mauro, a relação dessa galera que foi presa quando estava no governo, eu gastaria todo o tempo da liderança dizendo, fulano foi preso, presidente foi preso. Eu fiz um discurso uma vez, quando estava no Senado, enumerando os presos desse time. E aí você tem tanto a facção principal quanto a secundária pagando de santo. Então, assim, você tem que falar, olha, tem que comemorar de ouvir porque está ouvindo. Mas é uma coisa realmente insensata. Todos os assuntos, passaram quatro mandatos, deputado Eder Mauro, quatro mandatos. Eu ouvi aqui falar em fila de osso. Deputado Eder Mauro, eu falei que nasci no Rio Grande do Norte, mas eu moro em Mato Grosso desde criança. Desde os três anos de idade. E a fila do osso, deputado Eder Mauro, ela existe em Mato Grosso e ela é herança do PT. Talvez os brasileiros que estão nos ouvindo não saibam. Mas ela é desde 2011 que o açougue lá faz essas doações do osso. Portanto, eu queria deixar aqui que quem pariu o Matheus, que o embale. Porque todas essas mazelas que nós estamos lidando com elas hoje, é herança do PT. Os desempregados que estão aí, nós não conseguimos ainda... 14 milhões é herança deles também. É herança. É herança. Então, essa história de falar, olha, o Brasil voltou ao mapa da fome, conversa fiada. O país, eles conseguiram quebrar o país e aí faz uma narrativa. Agora, uma coisa tem que ser justo. Eu nunca vi gente para ser tão competente em narrativa. Deviam ser cineastas, porque criam narrativas que é uma beleza. Então, nesse debate aqui, você veja que não quer apurar nada, não. Eles não querem apurar nada. Basta ver ali na nossa casa com a irmã o que está acontecendo na CPI do Covid. Você nota que o consórcio do Nordeste e lá o companheiro Gabas é do PT. 50 milhões em respiradores. Quem falou que querem investigar? Não, não querem. E aquele dinheiro lá é do horário. Aquele dinheiro é do horário. Esse dinheiro aqui do Paulo Guedes é um dinheiro em dólar. Dele. E aí vinha aqui dizer de dinheiro sujo. Que dinheiro sujo? O dinheiro é dele. Está lá. O dinheiro está em dólar. Ah, o dólar subiu. O dinheiro, um dólar é um dólar lá. O dinheiro do Paulo Guedes não vai vir para cá. Então, essa história, ganhou. O que ganhou? Um dólar lá é um dólar. Então, essa conversa aí não se sustenta. Então, quando você tem o dinheiro limpo, não é crime você ter dinheiro lá fora. É que nem perguntaram para o Luciano Hang lá na CPI. O senhor tem dinheiro no exterior? Ele falou, tenho. O senhor tem contas em paraíso fiscal? Ele falou, tenho. O senhor tem offshore? Tenho. Mas são todas declaradas. É dinheiro declarado. Campos Neto, tem conta no exterior? Tem. Declarada. Então, essa é a diferença, deputado Erião Moura. Paulo Guedes tem dinheiro no exterior? Tem. Mas não é roubado. É dele. Não é aquele dinheiro que o Joesley disse, que era uma conta de 300 milhões que tinha lá para sustentar a galera aqui. Aquela que o Palocci disse. Não é esse tipo de dinheiro. Então, eu entendo a luta política, o esperneio, o choro é livre, essa coisa toda. Mas não vai puxar esse governo para a vala comum, porque esse governo não é corrupto. Nós estamos aí já para o final do mandato e não tem um caso de corrupção. Ah, ou até tem um propinoduto na saúde. Não tem propinoduto lá. Não foi pago um centavo, não veio nenhuma vacina. Querem criar uma fantasia. Não tem. Está ali uma CPI, que eles ficam, o grande mote da CPI é se o Carlos, quantas vezes que o Carlos visitou o pai. Quer saber quantas vezes o Carlos visitou o pai. Eu até achei engraçado que o Carlos respondeu, descobriu que foi 36 vezes no ano. Ele falou, preciso visitar mais meu pai. Então, assim, dá até vergonha ler. Mas o importante é o seguinte. Antigamente se fabricava a narrativa que queria. Hoje não. Hoje nós temos isso aqui. As pessoas estão acompanhando pelo Twitter, pelo GTR, por todas as redes sociais e se desmonta. Não é mais aquela coisa que se fazia. O sujeito passava as ordens daqui de cima, ia para aquele professor que contava na sala de aula e a gente, os alunos em cautos, saía distribuindo. Hoje as coisas andam pelo WhatsApp e os alunos sabem e as pessoas todas sabem o que está acontecendo. Por isso eles odeiam tanto as tias do Zap. Por isso eles rotulam as informações de fake news. Por isso criaram a narrativa do fake news. Porque não conseguem lidar com a verdade. Esse pessoal não está preocupado, deputado Ademauro. Não é com fake news, não. Estão preocupados com as verdades. E eu sempre dizia, eles têm medo, não é de mentira que possa sair. É das verdades. Na campanha eu dizia, quem em sã consciência vai falar uma mentira contra o PT? Com tanta verdade que tem para falar? Só se o cara for doido, for maluco. Ah, vou inventar uma mentira do PT. Rapaz, você tinha Petrobras, você tinha Correio, você podia escolher o cardápio. Era um self-service de corrupção para você falar. Como é que você ia inventar uma mentira para quê? Só se fosse demente. Então, esse negócio aí é o que eu falei. Já tem uma comissão lá vendo. Chamar aqui é só para circo. Só para querer tomar tempo do ministro que é ocupado, que nós estamos precisando debelar essa crise que se abateu pelo mundo inteiro. Não. Que é ocupar um dia inteiro aqui para quê? Para fazer circo, para desgastar, para não sei o quê. Para se posar de santo. Tentar se lavar na honra desse governo. Não. Nós vamos combater isso porque nós sabemos, nós conhecemos, nós sabemos o que vocês fizeram no verão passado. E repito, o grande Mão Santa, filósofo do Delta do Parnaíba, o PT quando não está mentindo está roubando, quando não está roubando está mentindo. Ele repetindo. E quando está no governo faz os dois ao mesmo tempo. Muito obrigado, senhora presidente. Muito bom.